Estou aqui pensando, acho que eu vou aceitar um estágio de trainee numa empresa lá do Rio de Janeiro e de repente também eu estou pensando de fazer uma faculdade nova, não sei, talvez uma MBA, talvez escolha o curso errado. Puxa, estou tão confuso. Caraca, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo e ver se eu arrumo um emprego por aqui para ver se eu fico perto da família. Fala líder, seja bem-vindo. O vídeo de hoje, me responde agora aqui nos comentários do vídeo. Você conhece pessoas que estão passando exatamente por esse momento de confusão? Fica comigo até o final desse vídeo e nós vamos falar então sobre esse assunto. Puxa vida, estou confuso. Será que eu fiz a faculdade errada? Será que eu aceito o processo de trainee? Enfim. Algumas pessoas têm mandado alguns e-mails para mim porque elas estão passando por esse momento de confusão. E no momento de confusão, você precisa estar muito atento porque algo muito importante está para acontecer. No momento de indecisão, você precisa estar atento às oportunidades que estão te rondando. E você precisa estar atento também a quem você vai dizer sim e a quem você vai dizer não. Ontem nós recebemos aqui na nossa empresa o depoimento de uma aluna da Gislene online, que ela é uma dentista, e ela recebeu uma proposta para ir para o Canadá, e depois ela recebeu uma proposta para dar aula, e depois ela recebeu uma proposta, ela foi recebendo proposta, 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 e ela ficou um pouco confusa, e no momento de confusão ela teve que ter clareza, teve que ter clareza, e para ela ter clareza, ela teve que olhar todos os cenários de cima, ter uma visão de helicóptero, num ponto de vista neutro de todas as situações. E esse assunto está numa série de vídeos que eu gravei agora, nas férias do dia 23 até o dia 5 de janeiro, então se você não assistiu, volta ali e assiste, porque tem a tripla percepção da realidade. E o que essa aluna nossa fez foi olhar todas as situações de cima, pela percepção da realidade, do ponto de vista neutro. Quando você faz isso, você consegue analisar ganhos e perdas de cada situação. Ganhos e perdas em ir para um lugar, ganhos em ir para um lugar e perdas de ir para esse lugar. Ganhos de se manter aqui nesse lugar e perdas de se manter nesse lugar. E isso vai começar a criar clareza para você sobre a decisão que você precisa tomar. Um outro aspecto importante é que quando eu tenho esse momento de confusão e algo muito importante está para acontecer, eu preciso analisar todos os pontos de vista. E eu falo nesses vídeos para trás lá. Se eu ficar só no meu ponto de vista, e de repente eu estou com um desejo muito grande de ir para algum lugar, eu vou fazer de tudo para ir para aquele lugar. Sabe garotão apaixonado? Que ele faz tudo, mas faz tudo. Ele liga, ele paquera, ele namora, ele manda flores, ele busca na escola, ele busca na faculdade, ele busca no trabalho, ele leva no trabalho, ele quer fazer tudo, ele quer abraçar o mundo, e de repente ele entra num momento de confusão e pensa putz, eu acho que eu estou fazendo a coisa errada. Nesse momento de dúvida, se eu não tiver uma clareza, eu começo a tomar decisões erradas. Para você poder fazer tudo isso aí, você precisa estar num estado emocional adequado, num estado emocional certo. Para que fazer isso? Para que ter esse estado emocional certo? Para você poder tomar decisões mais assertivas. Quando você está num estado emocional de raiva, de ira, de tensão, toda aquela coisa ruminando, você com certeza acaba falando coisas que você se arrepende depois. Você até quer falar, mas depois você se arrepende daquilo tudo. Então vamos lá, Júnior, para poder criar esse estado, então, e poder ter tomada de decisões mais acertadas, e poder resolver minha vida de uma vez por todas, e não ficar com essa coisa martelando, será que eu fiz o curso errado, será que eu tenho que fazer o MBA, será que eu tenho que fazer um processo de trainee, enfim, todas essas coisas. Vamos lá, então? Primeira coisa é uma tríade, e nessa tríade para a construção do seu estado emocional, primeiro pilar desse tripé, fisiologia. Você tem que estar na fisiologia adequada, a fisiologia é a base para você ter mudança, e a fisiologia, quando eu falo, é a fisiologia corporal. O estado que você cria, começa primeiro no seu corpo. A pessoa, quando ela está cansada, deprimida, ofegante, quando ela está triste, ela tende a cansar os ombros, e nesse momento, se ela começar a pensar nas decisões que ela tem que tomar, ela vai começar a falar que isso tudo vai dar errado, e eu não sei se você tem que ir para um processo de trainee. Então, você precisa criar uma fisiologia, um estado, a sua fisiologia, a sua postura, quando você ativa, através dos seus pensamentos, você começa, então, a alimentar estados emocionais fortalecedores, e quando você se coloca numa postura ereta, quando você vai sentar na sua mesa, você senta, senta numa postura ereta, pega seu material, vai estudar, isso tudo contribui para você ter um estado emocional apoiador para tomar as decisões. O segundo pilar dessa tríade é foco, e o foco é todo o sentimento que você desperta, e sentimento é a vida, e o foco é aquilo que você põe atenção. Às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, Junior, eu tenho déficit de atenção, eu não consigo ler um livro, uma página de um livro até o final, uma na primeira vez, e entender. Cara, será que é déficit de atenção que você tem, ou você não está dedicando o tempo adequado, ou o momento certo para aquilo? Será que você tem déficit de atenção mesmo, ou foi uma crença que implantaram em você, devido a alguns acontecimentos ao longo da sua vida, e você acabou acreditando que essa mentira era uma verdade? Foco é tudo aquilo que você consegue dar atenção. Se você consegue parar por 15 minutos e dar atenção ao jogo de videogame, você tem foco. Se você consegue parar por 10 minutos e responder seu WhatsApp, é porque você tem foco. Foco é uma questão de análise das situações, de atenção. Como é que eu dou, como é que eu replico a mesma atenção que eu dou para um jogo, para a leitura? Como é que eu dou a mesma atenção para fazer uma análise biológica, num laboratório farmacêutico, na hora de uma leitura? Então você consegue transferir o mesmo comportamento para outra ação. Então o foco é tudo aquilo que você dá atenção. E o terceiro pilar dessa tríade é a linguagem, qual é o significado que você atribui a tudo isso. Então quando você pensa assim, eu vou fazer um processo de treininho fora da minha cidade, eu estou indo aceitar o negócio, eu estou indo fazer não sei o que, isso é muito longe, isso é muito cansativo. Qual é o diálogo interno que você tem, qual é a comunicação que você faz com você mesmo, em relação a essas propostas de objetivos que você tem estabelecido. Quando você cria uma linguagem, você apoia o seu estado emocional, e você então toma uma decisão. E pode ser que você tenha um diálogo interno que diz assim, porra, passar num processo de treininho é muito difícil, ser líder é muito difícil, ser gerente é muito difícil, o mercado no Brasil está muito concorrido, logo, logo é porigoso eu ficar desempregado. Esse padrão de linguagem, se a gente fizer o caminho ao contrário, como é que fica o seu foco quando você usa esse padrão de linguagem? Totalmente desfocado, totalmente perdido, desorientado nisso tudo. E como é que fica a sua fisiologia? Fisiologia de um derrotado. Agora vamos começar com a fisiologia apoiadora, vamos levantar o foco para isso tudo, e vamos adaptar essa linguagem. Quais são os cursos que eu preciso fazer para poder chegar a esse nível de gerência? O que eu fiz nesse curso, nessa faculdade, que tanto martela na minha cabeça que eu fiz a faculdade errada? Apesar de eu ter feito ela e acreditar que não é a faculdade certa, o que eu aprendi nessa faculdade que eu posso pôr em prática na minha vida daqui para frente? Tudo isso você faz a partir do significado que você atribui. E quando você usa esse tripé do estado emocional, você confessa ficar imbatível. Simples assim. Primeiro pilar disso tudo, fisiologia, postura. Como é que você mostra para o seu corpo o seu estado emocional? Segundo pilar para a construção do estado emocional, foco, atenção, dedicação. Como transferir os mesmos comportamentos para ações diferentes? E o terceiro pilar dessa tríade é o significado, qual é o diálogo interno que eu tenho. Se você orquestrar essa tríade, você vai ter um estado emocional adequado e você vai tirar aprendizados de tudo e vai tomar a decisão correta. Apoiado a um ganhos e perdas, você vai ter uma análise geral de tudo e conseguir resolver rapidamente as coisas da sua vida. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Aproveita ao máximo, tira aprendizados. Se vale a pena fazer essa tríade, coloca aqui embaixo, hashtag valeapena. Vamos junto. Lembre de deixar o seu joinha aqui e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, outros líderes que você queira contribuir. E a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.